Já imaginou desenvolver diversas habilidades, fazendo algo que gosta e ainda seguir uma carreira promissora no mercado de games? O mercado de games é um dos que mais cresce no mundo e pode ser um excelente caminho profissional, que se tornou ainda mais possível com o espaço Esports na nave do Engenham, na primeira arena pública do Brasil. Convidamos você e sua equipe a utilizar esse equipamento, para que desenvolvam suas habilidades Gamer. Venha treinar na primeira arena Gamer Pública do Brasil. Observação, a turma terá no máximo 10, 10, jogadores que poderão estar divididos em 2, 2, equipes. O treinamento é especificamente para equipes, com 5, 5, participantes cada. É necessário que cada jogador da equipe faça a sua inscrição individual, para garantir o horário disponível do treino. Atenção ao jogo indicado na descrição da oficina. Turmas para treinamento, acesse aqui. Dias, segundas, quartas e sextas. Horários, 10 horas às 13 horas barra 14 horas às 17 horas barra 17h às 20 horas.